Oi, eu sou a Dani do Bilesur Ateliê e o passo a passo de hoje é um pedido de uma seguidora aqui do canal. Essa bolsinha de ursinho muito fofa. Bora fazer? Primeiro vamos riscar o molde da orelhinha no tecido, duas vezes no tecido, uma vez na manta. Costurar e picotar a curva para poder virar, ficar certinho. Vamos fazer isso duas vezes. Depois vamos pegar o molde e riscar a linha de costura na orelhinha para o lado direito. Vou pegar os dois quadradinhos e vou riscar uma diagonal. O quadradinho tem seis e meio centímetros. Depois disso, eu vou pegar o retângulo e vou achar a diagonal também, nessa medida de seis e meio. Então, eu vou pegar, achar dois pontos de um lado e vou riscar a diagonal. Vou fazer isso para o outro lado também. Essa linha vai ser a linha de costura. Ela vai servir para ajudar a posicionar as orelhinhas. Aqui, eu vou pegar a linha que eu risquei anteriormente na orelhinha, vou posicionar sobre essa linha que eu risquei no retângulo e vou centralizá-la. Alfineto e, por cima, vou colocar o quadradinho. Alfineto bem e vou costurar sobre o risco do quadradinho. Alfineto bem e vou fazer isso para os dois lados. posiciono a orelhinha no centro, colocando linha com linha. Alfineto e vou colocar por cima o quadradinho. Alfineto bem e vou costurar sobre o risco. Pronto, já costurei. Agora, eu vou cortar o excesso de tecido. Então, eu marco o 0,75 e corto o excesso. Agora, eu vinco bem e está pronta a parte superior. As orelhinhas ficam soltas. Para essa parte, eu vou pegar os quadradinhos e vou riscar a diagonal. Vou posicionar esses quadradinhos riscados no retângulo, um de cada lado. Alfineto bem e vou costurar sobre o risco. Costurei sobre o risco, vou cortar o excesso de tecido. Viro para o lado direito e agora, eu vou posicionar os retângulos, um de cada lado. Alfineto bem. E vou costurar com o pezinho de máquina, dos dois lados. Vinco bem e ficou pronta a parte inferior. Agora, eu vou juntar as duas partes. A parte inferior com a parte superior. Para isso, eu tenho que encontrar o meio das duas partes. Acho o meio dando um piquezinho. Posiciono as duas partes, alfineto bem e junto. E vou costurar a máquina com o pezinho de máquina. Pronto. Com o molde, eu recorto a parte inferior. Retiro esses dois retriângulos. Agora, eu coloco a manta e vou fazer um quilting. A parte de trás também. Eu cortei o tecido um pouco maior. Eu vou fazer o quilting. A aba, eu vou cortar com o molde, duas vezes no tecido, uma vez na manta. Vou costurar em volta, deixando a parte superior aberta. Pronto. Pronto. Costurei a aba. E agora, eu vou virar. Os cantinhos, para ficar bem certinho, a gente faz uma dobra em 90 graus. Desse jeito. E aí, eu viro. Dobro de novo. E vou virar. Com a agulha, a gente acerta bem as pontinhas. Fica certinho. Ah, tem um detalhe. Na ponta da aba, precisa de uma tramela para colocar o botão. Um rolotê. Então, vamos fazer. Eu cortei de dois e meio centímetros, a diagonal, uma parte na diagonal. E vou dobrar. E com o papel embaixo, eu vou costurar. O papel serve para não correr esse pedacinho, porque ele fica bem pequeno, né? Então, é fácil costurar torto. Então, eu coloco, costuro e vou virar. Vou usar uma agulha sem ponta para poder virar. Passo por dentro, com uma linha forte e viro. Pronto. Vai ficar pronto o rolotê. Agora, eu vou medir mais ou menos o tamanho do botão. Vou usar um botão aqui de dois e meio centímetros. Então, eu cortei o rolotê de sete centímetros. Vou desmanchar a parte, né? Que eu esqueci de colocar. Desmancho a parte inferior, posiciono o rolotê e costuro novamente. Centralizo bem essa parte. E pronto. Quiltado já a parte. Aqui é o que eu dei reto. E aqui é o que eu fiz um quilting livre. Agora, eu vou cortar com o molde certinho. Vou tirar a orelhinha. Então, eu alfineto elas para dentro, para não costurar, né? E vou alfinetar bem a parte da frente e a parte de trás. E vou costurar em volta. Vou arriscar no forro o molde também. Vou recortar direitinho. Duas vezes no forro. E vou costurar em volta também. Não esquecendo de deixar uma parte aberta para eu poder virar depois. Pronto, costurado. Eu vou dar um piquezinho nos cantos, para assentar melhor a costura. Ah, um detalhe, né? Nessa parte, eu costurei até o final. E vou dar um piquezinho na parte da frente também. E vou virar. Tomando cuidado para não prender as orelhinhas, tá bom? Agora, eu vou encontrar o meio da parte de trás, para posicionar a aba. Coloco a aba, alfineto bem na posição, no centro. E já vou costurar. Vou costurar com o pezinho de máquina. Eu vou prender essa aba. Vou colocar o botão na posição correta. E vou testar. Caso não dê certo, a gente pode mudar a aba de lugar. Essa bolsinha pode ser uma necessaire ou pode ser uma bolsinha tiracola. Então, no caso, eu vou fazer uma bolsinha tiracola. Vou pegar uma ferragem, uma argola D, e vou medir o tamanho dela. A medida que der na argolinha, eu vou cortar uma tira de quatro vezes a medida. Então, o meu tinha um centímetro, eu cortei a tira com quatro centímetros. E vou dobrar em quatro partes. Como se fosse um viés. Passo a ferro e costuro. Depois disso, eu vou retirar duas partes. Para eu prender essa argolinha, eu usei cinco centímetros. Vou colocar uma argola D de cada lado da bolsinha. Posiciono bem direitinho na posição, alfineto. E vou colocar o forro, posicionando direito com direito. Alfineto bem e vou costurar toda a volta. Costurei toda a volta. Eu vou virar pela abertura deixada no forro. Viro para o lado direito, tomando cuidado que tem alfinete nas orelhinhas. Assento bem as partes, as costuras, vinco bem. Se for preciso, passar ferro. Tá bom? A alça, eu vou colocar um mosquetão de cada lado. Dependendo da pessoa, a gente tem que medir o tamanho da alça. E costuro o mosquetão nas pontas. Coloco o mosquetão na argolinha. Ah, faltaram os olhos. Vou colocar dois botões. Pronto. Agora, eu pespontei na beiradinha, pulando as orelhas. Assim fica bem certinho. E fecho a abertura do forro e fica pronto. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo, tá? Tchau e até a próxima. Tchau.